Olá a todos, este é o canal Demócris Rocha e neste vídeo você vai acompanhar a solução para um problema de porcentagem. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like e se você quiser saber sempre que um vídeo novo for publicado aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá, o problema que vocês veem aí na tela diz o seguinte, após ficar 25% mais cara, uma blusa passou a custar 160 reais. Qual era o preço da blusa antes do aumento? Para a gente resolver esse problema, uma maneira de pensar inicialmente é interpretar o que significa esse 25%. Numa primeira solução eu vou colocar o seguinte, 25% de alguma coisa é interessante a gente saber que significa de um total de 100 a gente considerar 25 partes, ou seja, 25% corresponde à fração 25 sobre 100. 25 e 100 são ambos números múltiplos de 5, então essa fração 25 sobre 100 eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5 e obter uma forma mais simplificada dela. 25 dividido por 5 é igual a 5 e 100 dividido por 5 é igual a 20. Eu posso dizer que 25% de alguma coisa é igual a 5 vinteavos de alguma coisa. E aí você observa que obtém 5 e 20 que também são múltiplos de 5. Eu posso continuar a simplificação dividindo por 5 tanto o numerador quanto o denominador. Com isso eu obtenho a fração 1 sobre 4, ou seja, 25% de alguma coisa é um quarto dessa coisa. A questão diz que a blusa ficou 25% mais cara. Isso quer dizer que a blusa teve um quarto de aumento. Eu não sei qual é o preço original dessa blusa, mas eu vou fazer o seguinte esquema assim. Eu vou dizer que esse seja o preço original. E como eu vou aumentar um quarto dele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse preço original em quatro partes e vou acrescentar uma dessas partes. Se a gente acrescentar uma dessas partes aqui, um, dois, três, quatro, eu vou ter uma quinta parte igual às anteriores. Então eu vou acrescentar aqui uma quinta parte e com isso eu vou formar o preço novo, o preço após o aumento. Essas cinco partes aqui, isso é o preço novo. E aí a gente observa. Aumentar 25%, eu peguei, dividi em quatro partes e aumentei uma dessas partes. No total, depois de aumentar esses 25%, a blusa passou a custar 160 reais. Então isso quer dizer que essas cinco partes aqui totalizam 160 reais. Se a gente quiser saber quanto é cada uma delas, é só dividir 160 por 5. E se a gente fizer 160 dividido por 5, a gente obtém 16 dividido por 5. O múltiplo de 5 mais próximo de 16 é o 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. 16 menos 15 é igual a 1. Descendo o próximo algarismo, a gente fica com 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. E a gente tem aqui a divisão exata. Isso quer dizer, cada um desses pedaços que eu esquematizei aqui tem 32 reais. Conferindo, 32 cinco vezes dá 160. Mas a pergunta é qual é o preço antes do aumento? Qual é o preço original? Um, dois, três, quatro pedaços de 32. Então o preço original dessa blusa, o preço original vai ser 4 vezes 32. E se a gente fizer aqui a conta 4 vezes 32, a gente vai obter 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12. Isso quer dizer, o preço original é 128 reais. Como foi que a gente descobriu isso? Isso, observando que 25% é equivalente a 1 quarto. Do total do preço original, a gente acrescentou 1 quarto, ficando com 5 pedaços, que totalizam 160. Dividindo 160 por 5, eu tenho 32 em cada pedaço. Então o preço original é 4 vezes isso. 4 vezes 32, que é 128. Uma outra forma de pensar é fazer uma regra de 3. Em termos de porcentagem, a gente pode identificar o seguinte. Ficar 25% mais caro é aumentar 25%. Eu não sei qual é o preço original da blusa. Eu não sei quanto é que é os 100% em termos de preço. Então eu vou colocar 100% corresponde a um certo preço X que a gente vai determinar. O que eu sei é que aumentando 25%, 100 mais 25%, a gente fica com 125%. E com esse aumento de 25%, a blusa passou a custar 160 reais. Então 125% correspondem a 160 reais. E à medida que você aumenta a porcentagem, você aumenta o valor. Isso quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais, a gente pode esquematizar isso, dizendo que a fração 100 sobre 125 é igual à fração X sobre 160. Vou colocar isso, 100 sobre 125 é igual a X sobre 160. E agora tudo o que a gente tem que fazer é, nessa proporção, descobrir o valor do X. A gente pode logo multiplicar em X aqui, 125X, 100 vezes 160, ou, e eu vou preferir fazer isso, simplificar a fração, porque, afinal de contas, eu tenho 100 e 125 aqui no primeiro membro, e esses dois números são múltiplos de 5. Então, seguindo a mesma ideia, eu vou dividir o numerador e o denominador dessa fração por 5. E, dessa forma, eu vou obter a fração 100 dividido por 5 é igual a 20, 125 dividido por 5 é igual a 25. E, no segundo membro, eu vou manter o X sobre 160. De novo, no primeiro membro, as duas partes da fração, o numerador e o denominador, são múltiplos de 5. Então, eu vou simplificar um pouco mais, dividindo por 5 o numerador e o denominador. Com isso, eu vou obter a fração 20 dividido por 5 é igual a 4, 25 dividido por 5 é igual a 5. E, no segundo membro, eu tenho o X sobre 160. Agora, sim, eu vou usar a propriedade fundamental das proporções. 5 vezes X e 4 vezes 160 devem ser iguais. Então, eu devo ter 5X é igual a 4 vezes 160. Ou seja, a gente consegue agora descobrir o valor do X dividindo os dois membros dessa igualdade por 5. Eu vou ficar com 4 vezes 160 dividido por 5. Bem, a gente acabou de fazer a divisão de 160 por 5. 160 dividido por 5 é 32. Como 160 dividido por 5 é igual a 32, é porque X vai ser 4 vezes 32. E, naturalmente, a gente vai obter a mesma resposta. X é igual a R$128. Esse aqui é o preço da blusa antes do aumento. E você pode conferir depois. Calcule quanto é 25% de R$128. Some a R$128. E você deve conferir que é igual a R$160. E aí, qual das duas soluções ficou mais fácil para você? Qual é a que é a mais tranquila? Comente aí nos comentários e deixe uma carinha sorrindo. E se você quiser praticar, se você quiser verificar se está entendendo mesmo, coloque aí nos comentários a solução para o seguinte problema. Um reservatório perdeu 20% do conteúdo, ficando com 600 litros de água. Qual era o volume inicial de água no reservatório? Comente a sua solução. Obrigado e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma